Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. O querido padre Marcelo Rossi vem chamando a atenção da internet, depois de aparecer com um porte atlético bem diferente de quando levou o empurrão do altar, em 2019, quando realizava uma missa. O padre Marcelo Rossi usou as redes sociais. O religioso compartilhou um vídeo no qual aparece andando pela rua, acompanhado de seu segurança. Alguns usuários ainda apontaram a ironia de Marcelo ser maior que seu guarda-costas, que é contratado para lhe proteger. E você, o que acha deste novo físico do padre Marcelo Rossi? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Acaba de chegar uma notícia urgente. O arcebispo emérito de Salvador, o cardeal Dom Geraldo Magela, morreu aos 89 anos de idade. A informação é da Arquidiocese de Londrina. De acordo com informações apuradas, a saúde de Dom Geraldo se agravou em dezembro de 2022, após ele sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC. Desde então, ele estava em internamento domiciliar e teve uma piora nos últimos dias. Ele será sepultado na cripta da Catedral Metropolitana de Londrina. A causa da morte dele não foi informada à imprensa. Nós, do canal Márcio Novaes, lamentamos o falecimento do cardeal Dom Geraldo Magela. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares.